Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou dar exames como vocês podem fazer o processo para estar mudando o toque de chamada aqui do seu Redmi 9. Primeiramente você vai procurar acessar as configurações do seu Redmi 9. Acessar as configurações você vai procurar pela opção de sons e vibração. Clicando em sons e vibração você vai clicar na opção de toque. Clicando na opção de toque você vai ter duas opções, são os toques local e os toques pré-instalados. O toque local é basicamente uma música sua, um áudio que você tem, um áudio baixado que você pode colocar como toque. Você vem no gravador, por exemplo, e pega alguma gravação sua para estar colocando. Ou você pode estar vindo também, deixa eu voltar aqui para o toque local, vindo no gerenciador de arquivos e escolher, por exemplo, alguma música. Você pode fazer esse processo também, tá? Você vem em toque local, vindo no gerenciador de arquivos e aqui você faz esse processo também, tá? Você pode fazer esse processo também. E você ainda pode estar vindo também aqui no app música e pegando alguma música também. Caso você não tenha nenhum desses, você pode vir nos toques pré-instalados, ou caso você também não queira, né? Você pode vir nos toques pré-instalados e aqui vai ter várias opções de toques, como já disse, não pré-instalados, que já vai no seu aparelho que você pode utilizar. É só você estar selecionando e pronto, tá? Você tira do modo silencioso, caso a sua aparelha esteja no modo silencioso e toca no que você quer colocar e ele vai ser colocado. Então é isso pessoal, deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar ajuda de repente aqui no canal. Até a próxima, valeu e fui!